O mais persistente do gueto Chefe de Milisteiro das Ruas Motoqueiro me leva, Motoqueiro me leva, me leva, sou da Maia, ui Motoqueiro me leva, Motoqueiro me leva, me leva, sou da Maia, ui Chovei talentoso, luta pra subir e sair, meu chão ia passar, luta pra subir e sair, ma ma suqueira, luta pra subir e sair, meu notadori, luta pra subir e sair, meu fonte lava, tá rua, luta pra subir e sair, meu fonte lava, tá rua, Tão força naquele pai, tem lavador e tem carro, me faz de tudo na vida pra ver se leva pão no cubico, não dou força pra você que só tens ideia de fumar, roubar, matar as tuas cartas fora do baralho, dou força naquela mãe, que a mesmo tempo é pai, levanta cedo e vai a luta, com sua banheira na cabeça, mora na via zunga, não dou força pra você, fiscal armado e malandro, em vez de orientar se preocupa a correr com a zungueira, pra receber o negócio, eu nem penso nas crianças desta mãe, você não tens coração, com esta cara de pau, parece que não conheço sofrimento, vocês me obrigam a pegar pesado, não dou força pra você, tá polícia viciado, que não nos deixa um burba sossegado, se faz entender desgraçado, você que já recebe o teu salário, tá secado aí de motoqueiro, roubando do meu mucado, você é polícia afobado, luta pra subir e sair, tu sabe que a vida tá dura, cada um come no seu suor, entendeste bem, no seu suor, motoqueiro me leva, motoqueiro me leva, chove que pesa ferro, não dá pra subir e sair, agachadores, não dá pra subir e sair, levante, bate, ficha, não dá pra subir e sair, choveu, mexeiro, não dá pra subir e sair, não dá pra subir e sair, luta pra subir e sair, nós pertencemos ao ministério das ruas, fizemos o derrubo do nosso ganha-pau, também queremos ser felizes, eu já luto pra viver, e ao mesmo tempo, luto pra subir e sair na vida, os amigos da infância, luta pra subir e sair, mulher que é de trabalho, luta pra subir e sair, família do bairro, luta pra subir e sair, meu povo da banda, luta pra subir e sair, vizinha do lado esquerdo, luta pra subir e sair, vizinha do lado direito, luta pra subir e sair, motoqueiro me leva, motoqueiro me leva, motoqueiro me leva, até бизнес para subir e sair, me falaste isto, dei pouco, luta pra subir e sair, chavei bb, luta pra subir e sair, chavei bb, Luta pra subir e sair, chavei dei brig ande tudo pra subir e sair, chavei dei bb, luta pra subir e sair, chavei dei laga, chavei dei barandu! Oh! Ah... Report Jude Bux, Henry da Mintz, O mais persistente do que eu vou Já fica ali DJ Toji Senas Rijas Senas Rijas